Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que eu sou e Te render glória e aleluia. Aleluia! 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 Aleluia A Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. A Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. A Ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia.